Então, eu tenho algo muito difícil pra te falar. Eu sou tímido. Eu sou muito tímido. Eu tento sorrir pras pessoas e espero que elas retribuam. Mas quando isso não acontece, eu fico muito mal. As pessoas acham que eu sou carente. Bom, eu não sei. Eu sei que eu tento me esforçar. Eu tento sorrir pras pessoas pra não ser taxada. Mas eu sinto que eu sou taxada. As pessoas não precisam me falar. Eu sinto que não sou desse planeta, desse lugar, desse universo. É bem complicado. Eu literalmente me sinto um peixe fora d'água. Eu acho que se eu vivesse em outro lugar do mundo isoladamente, como o Acre, as coisas seriam bem melhores pra mim. Você entende?